Odeio o rock'n'roll, ele é velho, feio, sujo e mau E recompensa o bem, morto ao vivo pelo marginal Procure nos becos, nos esgotos da cidade também Se alguém ouvir falar, denuncie na central do lugar Odeio o rock'n'roll, odeio o rock'n'roll, odeio o rock'n'roll Você também, guitarra, cúmplice do cão infiel Se resolver trocar, já juraram acabar com você Maldito rock'n'roll, relegado às profundezas do chão Estúpido e profano, trilha sonora do cão Odeio o rock'n'roll, odeio o rock'n'roll Odeio o rock'n'roll Você também, guitarra, cúmplice do cão infiel Simplice do cão infiel Se resolver trocar, já juraram acabar com você Maldito rock'n'roll, relegado às profundezas do chão Estúpido e profano, trilha sonora do cão Odeio o rock'n'roll 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 O rock'n'roll O rock'n'roll O rock'n'roll O rock'n'roll A CIDADE NO BRASIL